Estou com o Sr. Carlos. O senhor de que cidade é, Sr. Carlos? Vaz da Roça. Vaz da Roça. Esse acidente grave aconteceu com o seu filho? Foi. Foi com o meu filho. Foi ontem que horas? Quatro horas. Ele estava indo para onde, Sr. Carlos? Ele estava vindo de Vaz da Roça para a regração. Aí aconteceu o acidente. O nome dele? É... Marcos. Marcos, né? É. E o outro que estava com ele? O outro eu esqueci o nome do outro. Quem estava pilotando? Não. Ele estava pilotando ou era o outro? O outro. O seu filho ia na garupa? Na garupa, é. E bateu de frente contra esse caminhão? É, bateu. O caminhão trespassou e eles entraram. Ah. E agora o carro pegou. E aí morreram no local mesmo? Morreram no local, foi. Que batida, rapaz. É. Batida temerosa, né? Ele era casado, Sr. Carlos? Não. Solteiro. Um era casado, mas meu filho não. Meu filho era solteiro. E... E o que foi que o senhor soube, Sr. Carlos, dessa notícia? Me ligaram pra mim e avisaram. É isso? Aí eu fui até o lugar do acidente. E ele estava no corpo, estava no chão ainda? Estava no chão, ainda. Que situação? É uma dor pro pai, né? Ver. É difícil, é. É uma dor tão grande, mas fazer o quê, né? Mas o senhor era uma pessoa que dava conselho pra ele? Dava conselho, muito conselho, mas o povo não toma conselho da gente. Novo ele, né? É, 35 anos. Ele era casado? Não, solteiro. Não tinha filho? Não. Mas solteiro. Morava com quem? Com a mãe. Ei, Sr. Carlos, situação. E hoje o senhor veio buscar o corpo, o seu filho aqui? É. Eu pegar aqui o corpo aqui em Bandeira. E da outra família, está vindo também? Tá. Já está tudo aí, já. Os corpos estão aí. Está aqui atrás dessa porta aqui, ó. É, a porta azul. Qual foi a última vez que o senhor falou com o seu filho? Tem uns oito dias. Tem uns oito dias. Chegou a conversar com ele, assim... Não sei. Fui na casa, moço, imagina. Chora por dentro da sua casa. A gente vê que o senhor está arrasado. Conseguiu dormir de ontem pra hoje, senhor? Não. Não dormi não. Mas o seu dia sem dormir. Eita, meu Deus do céu. Não mora sem dormir. E a mãe dele não mora com o senhor, não, não é? Não, não. São separados há trinta e tantos anos. E aí ele... Ele... O senhor entrou em contato com ela? Com o seu ex-escoso? Já conversou? Conversou. Não sei. A gente mora perto, né? Do outro. Moram numa rua, ela mora na outra, sabe? E o corpo vai pra onde, senhor? Vai pra casa da mãe. Deixar lá, na casa da mãe. O velório vai ser lá. É. É. Qual é a rua, assim, a cidade? Vaz da Rosa. Na rua São Paulo. São Paulo. É. Então, a tarde, naturalmente, deve estar liberado, né? É. Então, aqui, liberado, mas a tarde deve ser o seu horário. O seu tá, depende, né? O senhor tem quantos filhos com ele, senhor Carlos? É... É dois. É ele e a menina, irmão. É normal. Senhor Carlos, que Deus, ele possa comportar o senhor nessa manhã de domingo, que não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. É uma dor aí que, pra tirar de dentro aí, não tem como. É. É. Só o pai das luzes. Viu? É. Valeu. Ok, então. Olha aí, pessoal. A funerária já tá aqui, já é o carro. Nesse momento, chegou os dois carros. As duas funerárias chegou pra, quando liberar, né? Levar o corpo lá pra cidade, o vaso da roça acidente que aconteceu, essa colisão entre moto e caminhão, que essas duas pessoas, esses dois homens, não resistiam no pacto. O repórter fala sério, retorna nos estúdios. Da Jacobina FM, 99.1 É. Atrêcline, 5,000. Obrigado.